Olá, começa agora mais um Tá Na Web, o programa que apresenta e discute os assuntos que estão sendo mais falados na internet e pesquisados no Google Trends nos últimos dias. Eu sou Rafaela Vivas e a edição de hoje é sobre o Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas. O assunto alcançou o Google Trends porque há uma semana o governo lançou a segunda etapa do Desenrola, que é destinada a pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos. Como tem muito brasileiro endividado, as pessoas querem entender quem se enquadra, como fazer, quem procurar, mas certamente as pesquisas também aumentaram porque o governo tenta desenrolar o Desenrola. O programa foi lançado em julho via medida provisória e a MP, gente, perde a validade no próximo dia 3 de outubro, terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quinta o projeto de lei que regulamenta o programa. O relator garantiu que o texto será, sim, votado pelo Congresso e o Desenrola não vai perder a validade, não. E agora, para além das questões políticas, vamos avançar em relação aos principais eixos do Desenrola Brasil. Os meus convidados de hoje são economista e advogado, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azoni, e o advogado e presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Cláudio Pires Ferreira. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela participação e disponibilidade de vocês. Eu vou começar com o doutor Alessandro. Por favor, explica para a gente em que fase nós estamos agora do Desenrola. A gente tem essa expectativa, né? O ministro Haddad da Fazenda certamente também que o Desenrola será votado pelo Congresso, mas nesta semana nós estamos ali na fase dos leilões. É isso, doutor Alessandro? O que isso significa na prática para os consumidores que estão na expectativa? O que aconteceu é que, como precisava de uma plataforma, precisava fazer a questão do credenciamento das empresas credoras, então a fase 1, ela está sendo implantada agora. A fase 2 já foi implantada, que era de renda até 20 mil, então essa já foi implantada, já houve algumas negociações e agora vai começar a fase 1, que era a questão dos salários mínimos, dívida inscrita até 31 do 12 até 5 mil reais e agora começa. Os leilões são importantes por quê? É o que vai determinar exatamente o valor do desconto a ser pactuado. Então é muito importante que as empresas que credenciaram proponham exatamente descontos extremamente interessantes, porque eles vão ter um certo benefício fiscal nesse sentido. E o consumidor, por sua vez, vai sair beneficiado com isso, porque ele vai ter um desconto muito maior e vai ser renegociado na plataforma do próprio governo, que será exatamente na página do Gov. Agora vou passar a palavra ao doutor Cláudio. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, doutor Cláudio. O governo estima que pelo menos 30 milhões de pessoas podem ser beneficiadas nessa nova etapa que atinge quem recebe ali até cerca de 2.600 reais, dois salários mínimos. As propostas são realmente atrativas, vale a pena para quem vai participar e quem tem condições também, fôlego, de participar. Isso, Rafaela, importante a tua pergunta. Como bem destacou o nosso colega de mesa, a gente está na fase 1, para aqueles consumidores com até dois salários mínimos ou que estão inscritos no Cade Único. E quais são as dívidas que podem ser renegociadas? Até 5 mil reais. Mas é importante deixar claro, Rafaela e telespectadoras, que 5 mil reais seria o somatório de todas as dívidas cadastradas nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista. Então, isso que o consumidor tem que ter bem noção. E é importante essa iniciativa do governo, porque até como segundo a pesquisa de endividamento do consumidor da Confederação Nacional do Comércio, apontou que ainda em abril, mais de 78% das famílias brasileiras estão inadimplentes. Então, esse programa vem em boa hora. Só que é importante também, Rafaela e telespectadores, o consumidor ter atenção à seguinte situação, com relação a dívidas prescritas. Ou seja, 5 anos não pode perdurar uma inscrição mais de 5 anos. Então, muitas das vezes, o consumidor é forçado a renegociar dívidas que, inclusive, estão prescritas, no que diz respeito ao cadastramento. Então, é importante o consumidor ter atenção nesse aspecto também. Outra coisa, uma coisa básica aqui, mas vamos relembrar, né, doutor Alessandro? Esse programa, ele contempla as pessoas que têm dívidas até 31 de dezembro do ano passado. Não é isso? Não adianta o consumidor que contraiu uma dívida nesse ano de 2023 bater lá na porta e tentar fazer a negociação. Exatamente. É somente os inscritos até 31 de 12 de 2022. Então, aqueles que estavam inscritos poderão fazer jus a esse benefício da questão do desenrola. É importante porque essa faixa que é dos que estão inscritos no Cade Único e tem até dois salários mínimos, eles têm uma dificuldade muito grande de acesso ao sistema financeiro. E, geralmente, as dívidas, eles são oriundas de cartão de crédito financeiras. O grosso é de bancos financeiros e cartão de crédito. E uma grande parte agora começou a questão das empresas prestadoras de serviço, água e luz e telefonia. Então, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar, entender essas renegociações que são propostas. Então, com essa facilidade do governo propor essa linha de negociação, eu acredito que vai ficar muito mais transparente para que o próprio consumidor consiga resolver a questão da sua inadimplência sem medo de ter caído de uma armadilha, porque, bem ou mal, toda essa operação vai ser feita dentro de um site controlado e fiscalizado pelo governo federal. E quem vai aderir tem que ter aquela conta ali, GOV, BR. Bom, vou passar a palavra agora para um tema sensível ao doutor Cláudio, depois eu quero ouvir também, doutor Alexandre, sobre isso. Nesta quinta-feira, a comissão lá do Senado Federal aprovou o texto, não fez alterações daquele texto que veio da Câmara, salvo um detalhe, houve uma inclusão ali em relação à taxa de juros do rotativo do cartão. O relator coloca ali uma taxa até 100%, o Banco Central divulgou na última quarta-feira que a taxa mensal, a taxa anual, 445, os juros ao ano, algo em torno disso. E aí, doutor Cláudio, eu queria que o senhor repercutisse essa questão. Foi um passo importante, então, limitar a taxa de juros do cartão? Porque é um gargalo muito grande para os consumidores, né? O cartão de crédito segue sendo um dos principais fatores de inadimplência no Brasil. Se não o maior, é um dos maiores produtos bancários que tem uma incidência muito grande de inadimplência, daí pela qual é importante a limitação de juros. Até porque o Brasil, historicamente, tem juros extremamente elevados, né? E especialmente também no cartão de crédito, né? E aí, também, tentando evoluir nessa questão, quais são as condições também dessa faixa 1, né? Além da questão de limitação de juros, né? Até 60 vezes o consumidor pode fazer esse parcelamento com uma parcela mínima de R$ 50,00 por mês. Com uma carência também de 30 dias para o início do pagamento. Maravilha. Agora, doutor Alessandro, curioso é que nesta quinta-feira, o Instituto Locomotiva divulgou uma pesquisa que mostra que 67% dos brasileiros são contra o fim do parcelamento, né? Eles estão questionando porque dizem assim, olha, eu não posso comprar se eu não conseguir parcelar, né? Então, qual é a leitura que o senhor faz dessa pesquisa que é ainda um termômetro, né? Se isso passar no âmbito do Congresso e tal, se de fato bateria o martelo quanto a essa limitação? Eu acho que a questão não é o parcelamento, é uma questão de educação, é a questão da educação financeira. Eu acho que você limitar o parcelamento, você acaba com o produto que seria justamente o cartão de crédito que você tem a possibilidade de parcelar um valor agregado muito alto. Então, vou comprar uma televisão, vou comprar uma máquina de lavar, uma geladeira, que eu não tenho disponibilidade de pagar ela à vista. Mas eu faço para o parcelamento da loja que me dá disponibilidade para caber dentro do meu orçamento. Eu acho que isso é o que falta realmente, é uma falta de gestão, uma falta de educação financeira para a população, para que ela possa entender que aquela parcela assumida, ela tem que ser paga no mês subsequente. Então, se a minha renda é R$ 2 mil e ela está completamente comprometida, não adianta eu fazer um parcelamento porque aquela parcela não vai estar dentro do meu orçamento. Eu acho que isso é uma questão muito mais social do que o Banco Central chegar a impor e acabar com o parcelamento. Isso vai acabar praticamente não só com a questão das compras parceladas, mas vai atingir diretamente o comércio varejista que tem essa possibilidade de fazer vendas agregadas. Quando eu falo venda com valor agregado, são valores muito mais altos. Então, vai acabar praticamente com essa opção e vai acabar gerando um outro produto que vai ser um financiamento, vai voltar a ideia dos carnês e acaba com essa possibilidade. Eu não sou a favor dessa questão do fim do parcelamento, eu acho que é uma questão muito mais educativa. Tá certo. Doutor Cláudio, o Poder Judiciário já tem um programa, atualiza, atualiza não, ele atua na mediação ali em relação aos superendividados, né? Esse foi um passo importante quando a gente fala em educar a sociedade, o Estado também, todos os atores envolvidos, eu citei Poder Judiciário, mas cabe também a outros âmbitos, é claro, a gente sabe, para educar a população e para quando não tiver jeito, quando chegar lá no superendividamento, já esses atores envolvidos no processo auxiliar o consumidor? Exatamente, Rafaela, e eu também gostaria de me somar ao colega, é importante para a população brasileira a educação financeira, né? É extremamente importante aqui, eu acho que nenhum de nós é contra o crédito, muito antes pelo contrário, o crédito é extremamente importante para a economia e o crédito também é importante ao consumidor, especialmente quando se constata um grande, um elevado grau de endividamento das famílias brasileiras, então é extremamente importante a manutenção. De outro lado também, e a gente como órgão de defesa do consumidor, a gente fica também preocupado com que as informações sobre especialmente o custo efetivo total dessas transações sejam feitas de modo adequado e claro, conforme proclama o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, por um lado, temos que ter educação financeira, sim, cada vez mais nas escolas, sim, orientar o consumidor, mas também é preciso que as informações também sejam claras, precisas e ostensivas. Quando o senhor fala de informação clara, doutor Cláudio, o senhor se refere ao quê? Às empresas, ao programa do governo ou que venha a ser aprovado pelo parlamento? Eu me refiro às condições de pactuação, de repactuação dessas dívidas. Então, é importante que as instituições financeiras, enfim, os credores, deixem bem claro para o consumidor o custo efetivo total e também da taxa de juros, para que o consumidor possa avaliar, porque renegociar por renegociar não é a situação. O consumidor tem que renegociar na medida em que aquela renegociação caiba no seu orçamento pessoal. Perfeito. Doutor Alessandro, agora para a gente já fechar o raciocínio, caminhando para o fim. Última questão para o senhor. Eu queria que o senhor ponderasse aqui, fizesse algumas reflexões sobre aquele brasileiro que está endividado. Já pontuamos aqui, rapidamente, que não adianta o sujeito entrar no programa, aderir, senão vai ter condições e fôlego para pagar. Então, para quem está endividado, entrando ou não no programa, quais são as orientações para tentar ver ali a luz no fim do túnel? Eu acho que eu vou fazer uma divisão de águas, porque a gente tem aquele endividado que se endividou na pandemia, porque ele contava a sua reinserção no mercado de trabalho e ele acreditava que poderia voltar ao mercado de trabalho e repor a sua renda. Então, ele foi usando os créditos que estavam disponíveis, como cartão de crédito, limite de conta, para evitar se tornar inadimplente. Só que, no frigir dos ovos, ele não conseguiu honrar as suas dívidas e ele se tornou inadimplente. Essa família, realmente, é uma saída para ela, para ela poder sair desse endividamento. E tem aquele que é um devedor consumado, aquele que compra por impulso, acaba fazendo compras. Esse que faz as contas por impulso, ele vai continuar se endividando se ele não fizer um controle, uma educação financeira ou até uma questão de tentar se equilibrar ou tirar aquela questão dos cartões da sua carteira. Essa outra família que se endividou por motivos de pandemia ou por questão de manter as contas em dia, ela tem que fazer uma programação, sim, porque não adianta eu aderir um modelo de um desenrola e não couber dentro do meu orçamento. Então, um planejamento simples, não estou falando para fazer uma coisa muito sofisticada, mas colocar tudo dentro de um software que tem vários hoje nos smartphones, que você coloca quase todas as suas despesas, e você vai ver que despesas mínimas são as menores e as que mais vazam. Por exemplo, o seu cafezinho na padaria, que você gasta R$ 5,00 todo dia, aí você toma dois cafés, são 10, praticamente em 20 dias são R$ 200,00. Para uma família que ganha R$ 2.000, são quase 10% do seu salário. Então, os pequenos vazamentos é onde ocorrem os principais gastos. Então, às vezes ele está pensando em cortar um celular, cortar alguma coisa mais drástica, em questão da família, e às vezes os vazamentos ocorrem em pequenas despesas. Então, quando ele faz esse planejamento, ele sim consegue honrar esse acordo que vai ser feito, porque ele precisa pagá-lo. Então, se ele assumir uma parcela de R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 150,00, elas têm que estar dentro do seu orçamento. Se ele estiver totalmente comprometido, ele não vai conseguir honrar da mesma forma. Então, é importantíssimo que ele faça essa revisão e que honre esses pagamentos para ele poder sair desse estado de inadimplente. Perfeito, muito obrigada. Dr. Cláudio, agora suas considerações finais para a gente fechar aqui a conversa. Rafael, até rapidamente, até respondendo a tua pergunta anterior, ano passado foi editado a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, que teve a participação fundamental da professora Cláudia Lima Marques, aqui do Rio Grande do Sul, e dizer que essa lei do superendividamento, ela trata não todo e qualquer consumidor, aquele que de boa fé contrai dívida. Porque a gente tem que separar aquele consumidor que fica inadimplente propositadamente e aquele consumidor que, por várias razões, por problema de saúde, por desemprego, pela própria pandemia, estão excluídos do mercado de consumo, na medida em que ficam cadastrados nos bancos de proteção de dados. Então, era essa a minha manifestação final. Mais uma vez, eu agradecendo, Rafaela, a ti e a TV Justiça, pela oportunidade. Maravilha. Eu que agradeço aos senhores pela disponibilidade, pelas reflexões, pelas colocações todas conosco. Muito obrigada e até a próxima. Agora, a gente vai voltar para as telas aqui, para dar uma olhada em outros temas buscados no Google Trends nos últimos dias. Marília Mendonça, bom, o nome da cantora, voltou aos Trends, porque, nesta semana, a Justiça condenou o homem que vazou as fotos das autópsias do corpo da artista feitas para a perícia no IML. André Felipe de Souza Alves Pereira, 22 anos, foi condenado a 10 anos e 3 meses de prisão pela Justiça do Distrito Federal. Luiz Roberto Barroso, nosso presidente da mais alta corte do país, o nome dele também esteve lá nos Trends. Por quê? Porque Roberto Barroso foi empossado como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Géssley, sobe o TP aqui para mim. Nesta quinta-feira foi a posse dele. Bom, foi uma posse super concorrida, mais de mil, convidados na mais alta corte do país. Barroso assume, junto com ele, nesse bienio, o ministro vice-presidente Edson Fachin. No discurso, Barroso afirmou que a democracia venceu e agora é preciso trabalhar pela pacificação do país. Afirmou ainda que a sua gestão deve enfatizar a segurança jurídica, democrática e humana. Vimos aí imagens, estamos vendo imagens da posse aqui nesta semana no Supremo Tribunal Federal. É isso, agora a gente vai para uma rápida pausa e o Tá Na Web volta já, já. Fique com a gente. Tá Na Web de volta, agora para alertar sobre uma fake news que envolve vacinação em massa. Vamos ver. É falsa a notícia que a Organização Mundial de Saúde recomendou a vacinação em massa para enfrentar as mudanças climáticas. Sabemos que o aquecimento global pode se relacionar com doenças com potencial de se tornarem epidemias ou mesmo pandemias e que medidas para enfrentar essas ameaças, elas são multidisciplinares, envolvendo saúde pública, saneamento, o acesso universal à saúde e a vacinação. Sabemos também que a vacinação, ela depende do público-alvo, das doenças e do ambiente epidemiológico daquele local. Então, a vacinação em massa não está indicada. Vamos agora avançar no tema com o meu convidado deste segundo bloco, infectologista, doutor Henrique Lacerda. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua participação. O doutor Emerson Luz já adiantou um pouquinho para a gente, né? É fake news, essa história que a OMS estaria divulgando. Bom, não existe essa notícia, mas a vacinação em massa, ela é a justificada para alguma situação, doutor? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma fake news e a vacina da Beng, especificamente, ela é composta por um vírus atenuado, ou seja, um vírus que ele ainda é vivo. Então, não tem indicação de vacinação de massa, porque hoje, principalmente no mundo atual, onde nós temos mais tecnologia na medicina, temos mais pacientes imunosuprimidos, que usam mais remédios, quimioterapia, transplante de medula óssea, transplante de rim. Então, não são todos os pacientes que têm indicação de vacinação. No caso da Covid-19, por exemplo, como virou uma endemia, e a mortalidade, nós vimos que foi muito alta, a vacinação, nesse caso, mudou o custo da doença. Então, nós vimos que as internações e os óbvios acabaram diminuindo por causa da vacinação em massa. Agora, doutor, quais são os tipos de doenças infecciosas que elas podem ser consideradas mais sensíveis nesses períodos de variações climáticas? Aqui no Brasil, a gente está tendo com frequência, né? Nesta última semana mesmo, um calorão danado em algumas capitais, daqui a pouco em São Paulo, por exemplo, de 30 para 15 graus. Enfim, quais são as mais comuns? Lembrando que essa época do ano, é muito mais comum alguns vírus, principalmente síndromes gripais, como influenza, vírus essencial respiratório, adenovírus, rinovírus, causarem infecções, principalmente em crianças. Dado o tempo, a umidade que tende a ser mais baixa, então a disseminação acaba sendo um pouco maior. Então, nós temos a sazonalidade, normalmente, de março até novembro, de alguns vírus respiratórios. Agora, em outros países, né? Cada país adota uma estratégia de acordo com a sua questão climática. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o nosso PNI, ele é um programa super rico, né? E chama a atenção do mundo, o nosso programa de vacinação. Agora, os outros países adotam estratégias diferentes? Com certeza. Lembrando que, como o colega falou, nós temos uma mudança climática importante. Então, algumas doenças que normalmente acontecem em climas tropicais ou subtropicais, começam a acontecer de forma endêmica em lugares que não são comuns. Então, por exemplo, dengue na Europa. Então, no caso do Brasil, é super importante nós lembrarmos que populações que têm imunossupressão, ou a própria população que é imunocompetente, que não tem nenhuma comorbidade, nós temos um programa de vacinas que abarca grande parte dessas doenças que são endêmicas. Doutor Henrique, falando em vacinação, nós temos novidades aí em relação a uma vacina contra a dengue, é isso? Explica pra gente em que... Qual é o cenário hoje? Nós já tínhamos uma vacina contra a dengue disponível no Brasil, inclusive no SUS, mas não era uma vacina que tinha uma eficácia tão boa. Então, recentemente foi aprovada uma vacina pela Anvisa e o Ministério da Saúde, que ela também é de vírus vivo, atenuado, mas fraquinho, só que a base dessa vacina é feita do próprio vírus, principalmente do sorotipo 2. Então, eles mudaram a estrutura genética dessa vacina, e essa é uma vacina recombinante. Então, ela tem algumas indicações, normalmente, pra pessoas de 4 a 16... O estudo foi feito com crianças de 4 a 16 anos, mas todos os pacientes, até 60 anos, podem fazer a vacinação pra dengue. Então, quer dizer, a gente já tinha uma vacina, essa a gente pode colocar, sim, que é mais eficiente, ou não seria a palavra adequada? É uma outra estratégia, né? Ela é mais eficiente porque a proteção que ela conferiu é muito maior do que a vacina antiga, e essa vacina, a novidade dela é que pessoas que não tiveram dengue podem se vacinar com ela, porque a vacina antiga, quem nunca teve dengue, se vacina e pega dengue, pode ter uma forma um pouco mais grave da doença. Mas essa vacina nova recombinante, baseada no vírus vivo, atenuado da dengue do tipo 2, não tem esse perigo. Bom, agora pra gente finalizar, a Covid-19 andou circulando por aí de novo, né? E aí tinha fake news também, andou rolando nos últimos dias em relação a uma possível volta da pandemia, da Covid-19 e tal. Quem não se vacinou, não fez ali o programa completo, tomou só a primeira dose, a segunda, e parou no meio do caminho? Não pode, né? Precisa completar o mais rápido possível pra ter eficiência. E quem tomou a vacina? Lá em 21, tá valendo ainda, doutor? Lembrando que o vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, é um vírus que muta bastante. Então, como ele muda o material genético dele, é muito importante, principalmente quem tem duas ou três doses, tomar a última dose da vacina bivalente, porque ela já tem uma proteção muito maior, principalmente pra homem com as suas variantes desses últimos tempos. Quem não tem vacinação, tá mais suscetível a ter formas graves da doença. Então, é super importante vacinar, justamente pra evitar internações e, principalmente, óbito. Perfeito. Então, com esse recado, essa reflexão, eu agradeço demais a participação do senhor, conversar com o infectologista, doutor Henrique Lacerda. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço o convite. A edição de hoje fica por aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, viu? Pela arroba Rádio e TV Justiça. Nós estamos no Instagram, no Twitter, YouTube, Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Canal Web. Tchau. 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 Tchau.